Nós queremos muito que o primeiro veículo produzido em Camarçari seja uma nova festa, que a abertura dos aproximadamente 5 mil empregos, que ao longo da indústria, quando ela tiver no seu auge, madura, 5 mil empregos diretamente na fábrica, vai trazer também um conjunto de outras possibilidades, com o sistema que será criado em torno da indústria. Nós haveremos de trazer mais investimento, tanto para Camarçari, quanto para a região metropolitana, para os municípios relacionados. Quando a BID se instala em algum lugar, ela tem empresas parceiras, empresas âncoras, que acompanham ela. Quando a BID planeja planta uma semente, as empresas parceiras dizem, ali é lugar confiável, ali é lugar bom de se plantar investimentos. E com a vinda da BID, virão outras empresas, de outros ramos, não só do setor automotivo, mas, por exemplo, de tecnologia para energia, na área de saúde. E, portanto, nós vamos trabalhar isso com o coração da gente.